Uma lancha explodiu nesta sexta-feira em Amaturá, a 909 quilômetros de Manaus. De acordo com a Marinha do Brasil, duas pessoas ficaram feridas com queimaduras de primeiro e segundo graus. Ainda não se sabe o que gerou a explosão, mas o inquérito administrativo será instaurado para apurar as causas e também a responsabilidade pelo acidente. Começou ontem a 37ª edição do Festival Folclórico do CSU no Parque 10. Vão ser 38 dias de muita música, comidas típicas e diversão para todos os gostos. E olha, mais de 160 grupos de dança devem se apresentar no local. Seu Vanderlei veio atrás das comidas típicas aqui do estado. Bom, eu gosto mais do vatapá, eu gosto do churrasquinho, eu gosto do tacacá. Comida típica mesmo da época da festa junina. E aqui no festival você encontra tudo junto? Tudo, a gente encontra tudo aqui. Aqui é uma benção, né? E são esses alimentos que movimentam as vendas durante todo o festival. O Johnny trabalha aqui desde os 15 anos de idade. Contou que mesmo com a crise, o movimento aumentou ao longo dos anos. É bastante lucrativo, né? É diferente assim, porque a gente trabalhando na carteira é uma coisa, e trabalhar na independente é outra. E trabalhando assim é um dinheiro a mais, né? Mas é mais esforço, mas é bem lucrativo. O parque de diversões também é um atrativo e atende todos os públicos. Tem desde a roda gigante até o tiro ao alvo. Mais de 160 grupos de dança devem se apresentar aqui no palco do Festival Folclórico do CSU. Dona Maria faz parte de um deles e prometeu um show. Uma apresentagem havaiana lá da terceira idade, da alegria de viver, do Japilândia. Tem mais umas outras danças aí que a gente saiu, vamos fazer o melhor. Mas o local que é para diversão serve também para conscientização. Durante os 38 dias de festa, agentes da Secretaria Municipal de Assistência Social vão alertar os pais sobre cuidados com as crianças e adolescentes. Esse trabalho é de sensibilização da população que frequenta e que diz respeito à exploração sexual de crianças e adolescentes e exploração do trabalho infantil. Então, por esse grande número, por essa circulação muito grande de pessoas, de crianças, de famílias, é que nós sempre trazemos para cá, fazemos a campanha aqui. A programação é de segunda a domingo e começa às seis e meia da noite. A 37ª edição do festival termina no dia 13 de agosto. Vamos agora a Parintins para mostrar os festejos que continuam na cidade em homenagem à padroeira Nossa Senhora do Carmo. Quem traz as informações para a gente ao vivo é o repórter Tadeu de Souza. Boa noite, Tadeu. Agora sim, boa noite, Tadeu de Souza. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que estão acompanhando o Jornal em Tempo. Nós estamos aqui em frente ao maior templo católico do interior da Amazônia, que é a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, onde acontece neste exato momento o novenário de Nossa Senhora do Carmo. Há uma reza do terço antes da pregação, antes do novenário propriamente dito, que é pregado por um frade carmelita, que o ano passado veio e este ano também veio a Parintins. Eu vou mostrar alguns momentos aqui do Arraial da Padroeira. O Arraial fica numa praça muito grande. Aí a gente vai aqui para a barraca da festa, que teve outro nome agora, Bazar da Festa. Nesta barraca estão à venda as blusas da festa, imagens de Nossa Senhora do Carmo, terços. Deixa eu conversar aqui com a Inês, que é a Inês Canto, que é irmã do Padre Rui Canto, que é o pároco da Catedral. Ela nos fala mais dessa venda aqui. Como é que as pessoas estão vindo? Está vendendo mais do que o ano passado, Inês? Esse ano, graças a Deus, dia 16, nós tivemos um movimento muito bom na barraca, a procura da camisa, né? E em relação aos produtos na loja, aqui no Bazar, que é denominado, são produtos religiosos que você pode adquirir para levar como lembrança. Mas a camisa é o ponto forte das nossas vendas aqui na barraca da festa. É uma camisa padronizada, 2017, que você pode levar de lembrança e pode participar também de todos os dias de novenário, ou dia 16, com a camisa padronizada. Obrigado, Inês. Olha, aí um recadinho aí para a Ingrid, nossa produtora, pegar o nome do pessoal que é católico e que a TV em Tempo Parintis vai dar de presente para cada colega de Manaus uma camisa da festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintis. Para fechar, Mariana, um fato triste, mas aí a gente vai falar só na segunda-feira. Hoje, por volta das duas horas da madrugada, um assaltante invadiu o Hospital Padre Colombo aqui em Parintis e fez várias vítimas. Roubou, fez um arrastão dentro do Hospital Padre Colombo. Detalhe você vai ter na próxima segunda-feira no programa Agora. Volto com você aí no estúdio, Mariana. Muito obrigada, Tadeu. Que absurdo isso, né? Mas falando da festa, é uma festa belíssima em homenagem à Nossa Senhora do Carmo lá em Parintis. Olha, gente, moradores de uma comunidade rural em Iranduba, banhada pelo Rio Negro, se unem para retirar o lixo das águas. A meta é preservar a natureza e atrair mais turistas para fomentar a economia no local. Comunidade do Catalão em Iranduba, um bairro sobre o Rio Negro. Por aqui, moram pelo menos 200 famílias em casas flutuantes como essa. Hoje a comunidade se reuniu cedo para o Mangincana. Mas a brincadeira aqui foi bem séria. Retirar a maior quantidade de lixo possível do leito do rio. A gente percebeu que o lixo ficava submerso sobre as águas, ficava engatado nas águas, porque esse período é o período da cheia. Mas quando lá setembro, outubro, já está na seca, então esse lixo ficava todo acumulado. E o nosso negócio da cooperativa é turismo. E era horrível. Então, a princípio, o objetivo era limpar. A economia do Catalão é movimentada pelo turismo. Muita gente visita os flutuantes nessa época do ano. Por isso, há cinco anos, surgiu a ideia da gincana entre os moradores, que pretendem aliar diversão à preservação do meio ambiente. Tudo começou com uma ação para conscientizar os moradores de uma comunidade ribeirinha sobre a poluição nos rios. Hoje, são os próprios comunitários que ajudam a recolher o lixo. O lema deles é coletar e preservar. O nome disso é consciência ambiental. O que a gente percebeu? Que os nossos peixes já estavam sumindo, os nossos rios aqui, por incrível que pareça com tanta água, mas tem um determinado momento do ano, que a água fica inviável, até para ser consumida dentro do lago. Então, surgiu a necessidade da gente preservar o meio ambiente, porque esses aí que vai ser para a gente fazer o repasse para as nossas futuras gerações. O pessoal aprendendo, se educando e aprendendo a trabalhar sem jogar lixo no rio e sem desenvolver outras ações que sejam nocivas ao principal produto da cooperativa, que é o rio, que é as comunidades, que é a floresta que ela mostra para os turistas que vêm visitar aqui a nossa cidade e o nosso estado. Os canoeiros foram divididos em turmas. Quem retira a maior quantidade de lixo do rio ganha uma premiação em dinheiro. E eles sabem bem a importância de manter limpo o local onde moram. Antes de ter essa ação, a gente tinha uma casa abandonada, e todo mundo pegava o lixo das suas casas, aí jogava lá, ia jogando lá, ia jogando lá. Aí quando o lixeiro não tinha lixeiro antes, agora já tem um lixeiro. A prefeitura de Iranduba já mandou um lixeiro, ele passa uma vez por mês só. É importante estar preservando a natureza para que não jogue mais lixo no rio. É muito importante preservar a natureza. Nós terminamos essa edição do Jornal em Tempo com imagens da festa da padroeira em Parintins. Muito obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto